Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde às assessoras, assessores, deputadas e deputados. Eu queria aqui convidar a todas e todos para o aniversário do nosso amigo Valdo Ceasa. Vem aqui, Carlos Augusto. 60 anos. Já, já o Carlos Augusto vai 15 de dezembro. Boa. Quinta-feira. Ok. Boa tarde, Valdeque, subtenente Bernardo, Malafaia, Samuel, Jari, Mink, Flávio Serafine, deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputada Célia Val, o nosso aniversariante do mês e o nosso amigo querido Carlos Augusto e o nosso imperador de Madureira, nosso amigo Dionísio Lins. Vai ter música. Está presente aqui também a vereadora Sabrina de Poço e Únculo. Seja bem-vinda. Ordem do dia, sessão ordinária, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, de 2022. Sincretizado com Oxum. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 6452, de 22, de autoria do deputado André Correia, que faculta o servidor público, ativo ou inativo, autorizar o desconto em folha de pagamento de valores destinados a pensão alimentícia determinada por acordos judiciais, extras judiciais, informais e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, servidores públicos favoráveis, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, relatores Luiz Paulo, Eliomar Coelho e Eliomar. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores e orçamento sobre as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente orgânico rubro-negro, André Ciliano. Eu queria, data vene aqui, fazer dois avisos bem curtinhos antes. Primeiro, amigos, hoje seria o aniversário do Alfredo Cirquiz, estaria fazendo 72 anos, vai ser lançado um livro com uma fotobiografia dele. O Cirquiz partiu já há dois anos. Ele foi vereador, deputado, foi coordenador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, um grande ecologista, fundador do Partido Verde. Então, queria aqui fazer esse registro para todos nós. O Luiz Paulo também conheceu ele, Marta, Valdeck, vários aqui. E o próprio André Ciliano conheceu bastante o Cirquiz. Então, essa homenagem ao Cirquiz. Uma outra... Na Casa Firjan, agora, em Botafogo, às seis horas. O livro é feito pela viúva dele, a Ana. Eu queria também, presidente André Ciciliano e todos os demais, dar um aviso. O ministro Fachin entrou na comissão do Cumpra-se e deu 15 dias para o governo estadual instalar as câmeras nos uniformes. Uma lei antiga que a gente aprovou com o apoio de todos vocês. Marta fez emendas, Luiz Paulo, Valdeck, Serafine. E ele deu 15 dias, então ele entrou, deputado Marquinhos, entrou na comissão do Cumpra-se, o Fachin. Bem, agora vamos ao que importa. Eu tenho que relatar o projeto 6452, do André Correia. Foi muito polêmico, deu discussão. E aqui, o parecer da CCJ, eu vou ler o parecer da CCJ, que me foi entregue aqui, porque vários dos membros da CCJ são coautores, são autores das emendas, então não poderiam relatar, inclusive o deputado Luiz Paulo e outros são autores das emendas. O parecer é o seguinte, favorável às emendas de número 5, de 1 a 5, de 1 a 5, é isso. Favorável às emendas de números 1, 2, 3, 4, 5. Prejudicadas as emendas de números 6, 15 e 20 pela emenda número 6 da CCJ. E números 8 e 13, portanto também prejudicadas, pela aprovação da emenda número 3. E a número 9, também prejudicada pela aprovação das emendas número 4, 14 e 19. Milena, está vendo se eu estou lendo tudo direitinho? Aprovação da emenda número 5, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando forma final de redação. Que a presidência defere. Pela comissão de servidores públicos, deputado Flávio Serafine. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu apresentei três emendas no orçamento... Não, que orçamento é que acabou a sessão agora. No projeto do deputado André Correia, que é um projeto, não vou dizer polêmico, com uma redação meio fora de propósito. Eu jamais vi um juiz decidir, para lançar em folha, uma pensão alimentícia e ficar ao vitre de quem paga a pensão alimentícia decidir se quer ou não. Assinou um juiz, não. Enfim, é uma das contradições que tem esse projeto. Mas as minhas emendas foram prejudicadas, a maioria, pela aceitação das emendas de 1 a 5, que é a da caneta da deputada Marta Rocha. Como eu sou seguidor da mesma, no mérito eu voto favorável, com o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Presidente, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, deputada Marta. Nossa Senhora da Conceição e Curba de Bensons. Eu fiz essas emendas e quero agradecer à CCJ pela ter acolhido as nossas emendas, mas eu acho que, na origem, a ideia não é uma ideia boa. Eu acho que prejudica as servidoras públicas, de alguma maneira incita a possibilidade da violência doméstica. Então, mesmo tendo feito as correções que eram indispensáveis, eu queria deixar aqui a minha abstenção nesse projeto. Presidente. Deputado Valdeiro. Também queria manifestar, como manifestei na discussão quando o projeto veio em plenário. Certamente essa não é a intenção do doutor, mas o texto, desde a sua primeira versão, e a Defensoria Pública nos ajudou, inclusive, com uma nota técnica muito qualificada, abre possibilidades perigosas para mulheres que já são vítimas de violência, mulheres que podem estar submetidas à violência patrimonial. Enfim, então, mesmo com o esforço das emendas, algumas boas, as minhas foram prejudicadas também, boa parte delas, por causa das emendas da Marta, que são boas, mas, ainda assim, não estou confortável. E a bancada do PSB não está confortável. Portanto, queria consignar o voto e a abstenção, André, de toda a bancada do PSB. Sr. Presidente. PSB vota abstenção. Sr. Presidente. Deputado Luiz. Na linha do meu voto na comissão... Já, já, Xará. Na linha do meu voto na comissão de orçamento, eu acompanho o voto da deputada Marta Rocha pela abstenção. Deputado André Correia, por favor. Ficou sem som. A excelência fechou o microfone. Ok. Ouvi com atenção aí os debates. Em nenhum momento, o objetivo desse projeto, pelo contrário, a demanda foi, inclusive, quando me chegou, de uma situação em que havia uma separação consensual e a demanda foi de uma mulher para que o marido pudesse fazer o desconto na sua folha. Entendeu? Então, assim, se há alguma brecha que possa suscitar esse tipo de discussão, eu sou o primeiro a subscrever. Quem ia fazer algum projeto para incitar a violência, a sede ou violência contra mulheres? Foi o inverso. Ap Será, pagou? Ok. Abraço. Terminou, André? Ok. Deputado Flávio Serafim Registrar a abstenção da bancada do PSOL também Terminou, Xará? Está aberto? Ok, ok, um abraço O projeto foi aprovado com a abstenção do PSB do PSOL do deputado Amarca e do deputado Luiz Paulo Está presente também o vereador de Porciúnculo Marcelo Mene Seja bem-vindo, meu irmão Ok Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6482 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que altera a lei 4056 de 30 de dezembro de 2002 e da outra de providência Pela ordem, senhor presidente sobre o projeto Vou pedir a retirada Pela ordem Questão de ordem, deputado Carlos Mink Presidente André Siciliano Na terça-feira havia entrado já um projeto da mesma linha desse Eu havia sido advertido pelo deputado Luiz Paulo que tinha um vício A ideia do projeto, tanto do outro quanto desse é muito boa A vossa excelência conhece até quem propôs era para resolver um problema dos catadores A ideia era excelente Para garantir que eles recebessem o material reciclável Mas um instrumento utilizado Ele realmente não é adequado e tem problemas Então eu vou estudar mais Quem sabe ano que vem a gente melhore Então eu peço a retirada de pauta Ok Aproveito para dizer A vossa excelência Que dei entrada hoje Num projeto proposto Por vossa excelência Sobre intolerância religiosa Pela Pessoal da Expo Religião Retirado de pauta O projeto de lei 6482 de 22 Pedido do autor Anuncio Em tramitação ordinária Em seguida da discussão O projeto de lei 5153 de 21 De autoria da deputada Zeidan Classifica Saquarema Como município de interesse turístico Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovadas Segundo a discussão Vai autógrafo Em discussão única Projeto de resolução 943 de 21 De autoria da deputada Renata Souza Que concede o prêmio Dandara A atriz Ana Carbati Parecida com a missão De normas internas E proposições Externas Favorável Relator Deputado Márcio Canella Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Projeto de resolução 1566 de 22 Projeto de resolução 1566 de 22 De autoria da deputada Daniel Librelon Concede medalha tiradente O respectivo diploma Ao Instituto Faixa Preta De Jesus Parecida com a missão De normas internas E proporções externas Favorável Relator Deputado Chico Machado Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Quer falar deputado Pela ordem Pode ser Pela ordem Sempre é o final da pauta Mas vou conceder Vossa excelência Não só para comunicar Os senhores deputados Que como já havia falado Com vossa excelência Está protocolado Às 13 horas de hoje Requerimento A vossa excelência Pedindo o sobrestamento Da pauta A partir de amanhã Até que se vote Todos os vetos já vencidos Senhor presidente Então deputado Luiz Eu tentei conversar Em relação Ao tema da opção De vossa excelência Que é Projeto de lei Que inclui o município Do Rio de Janeiro No Fundeb A partir de 23 Felizmente não tive Uma resposta satisfatória Para a vossa excelência Então em cima Do argumento De vossa excelência Eu que tinha proposto Segunda-feira Uma pauta Só de primeiro De primeira discussão Vou antecipar Os vetos Para a segunda Como temos Vetos novos Vou propor Às 13 horas Uma reunião De colégios de líderes Para a segunda E às 15 horas A pauta Com os vetos Ok? Senhor presidente Questão de ordem Ok deputado Luiz Só troquei A pauta que era Quarta Estou antecipando Para a segunda E a outra pauta Ficar Normal Senhor presidente Eu A partir da sua decisão Eu tenho que Agora Comunicar A escola Legislativa Porque neste Mesmo horário A gente ia dar Uma palestra Que já está Chamada há muito tempo Sobre o regime De recuperação fiscal Quanto ao tempo Dá para a palestra Não São 3 horas O regime De recuperação fiscal É 120 Transparências Mas Eu comunico A prioridade É o Plenário Depois a gente vai ajustar O horário Se a vossa excelência Conseguir Vai começar a que horas? Três Vai começar a meio dia Prefeito É impossível 14h16 E segunda de manhã Eu tenho as duas audiências públicas Que a sua excelência me pediu Então A prioridade é sua 13 horas Reunião de líderes Colégio de líderes Vamos discutir Logicamente Os vetos novos Que estão Trancando a palestra Porque a pauta Salvo engano De 42 e 43 vetos A gente tinha avançado Bastante Muitos sem Acordo Pela derrubada Pela manutenção Então vamos discutir Os novos vetos Que estão vencidos E em seguida Vamos vir Para o plenário Para votar Senhor presidente Questão de ordem Também sobre a pauta A gente no mês de maio Pautou aqui Na Assembleia Legislativa O relatório Da comissão parlamentar De inquérito Sobre o Rio Previdência Naquela ocasião O relatório recebeu Emendas de plenário E vossa excelência Ficou de fazer uma consulta A procuradoria da casa Para poder retornar Com o relatório A pauta Como a gente está chegando Ao término da legislatura Eu gostaria Então de solicitar Vossa excelência Que trouxesse O relatório A pauta Para que a gente pudesse Concluir A sua votação Eu no dia de ontem Já conversei um pouco Com o doutor Rodrigo Pedi para ele Fazê-lo por escrito Mas faço uma pergunta Vossas excelências Já fizeram algum movimento Com o relatório Da CPI Como assim algum movimento Já enviou para algum órgão Um relatório Não Ok Só isso Então procurarei Ainda no dia de hoje Ter a solução Vou ligar para a vossa excelência E na próxima semana Vamos trazer a pauta Anuncio Projeto de resolução 1592 de 22 De autoria Deputada Dani Monteiro Que concede O prêmio Marielle Franco Ao assentamento Terra Prometida Aparecida a comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relator deputado Márcio Canella Em discussão Não havendo o que querer discutir Encerra a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Projeto de resolução 1593 de 22 De autoria Deputada Dani Monteiro Concede Concede o prêmio Marielle Franco A Roberta Eugênio Aparecida a comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relator deputado Chico Machado Pela ordem presidente Deputado É no antepenúltimo Pedir É registrar meu voto contrário Por favor 1592 Contrário do deputado Rodrigo Amorim Em discussão Não havendo o que querer discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Projeto de resolução Resolução 594 de 22 De autoria Deputada Dani Monteiro Concede o prêmio Marielle Franco A Fernando Luiz Alves Aparecida a comissão De normas internas E proporções externas Favorável Relator deputado Chico Machado Em discussão Não havendo o que querer discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Uma breve questão de ordem Parecida a comissão de normas internas E proporções externas e proporções externas favoráveis Deputado Chico Machado Reis Em discussão Não havendo o que querer discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Projeto de resolução Senhor presidente Com abstenção Da bancada do pessoal Por favor 1598 Abstenção Pessoal Obrigada Projeto de resolução 600 De 22 De autoridade Dos deputados Alana Passos André Siciliano Marcelo Dino Paula Triguelê Samuel Malafaia Concede medalha tiradente Respectivo diploma O excelentíssimo senhor capitão de Mar e Guerra RM1 Cláudio da Costa Reis Sousa Freitas Acessor de relações institucionais da Marinha do Brasil Parecida a comissão de normas internas e proporções externas Favorável Relator Deputado Rodrigo Amorim Em discussão Não havendo o que querer discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Projeto de resolução 1603 de 22 De autoria Deputado Samuel Malafaia Concede a medalha tiradente Seu respectivo diploma Ao diretor de Portos e Costas Senhor Sérgio Renato Berna Salgueirinho Vice-almirante Da Marinha do Brasil Parecida a comissão de normas internas e proporções externas Favorável Relator Deputado Tiago Pampolha Em discussão Não havendo o que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Indicação de legislativa Número 55622 De autoria Deputado Rosenberg Reis Que solicita Ao senador Governador do estado Do Rio de Janeiro Vinho de mensagem Dispondo Sobre a regulamentação Da lei estadual 6.979 De 31 de março De 15 Que dispõe sobre o tratamento Tributário especial De caráter regional Aplicado aos estabelecimentos Estudiais Do estado do Rio de Janeiro Parecida a comissão de indicação Legislativa Favorável Relator Deputado Alexandre Aqui no bloco Em discussão Não havendo queira discutir Encerrada a discussão O presidente de proposta Recebeu seis emendas Em retorno às comissões Incluído na ordem do dia De acordo com Parágrafo primeiro Do artigo 47 Do regimento interno Em tramitação ordinária Em votação em votação Em votação em segunda discussão Redação do vencido Assim emendado Projeto de lei 3861A de 21 De autoria Deputado Valdeque Carneiro Que altera a lei 4.962 De 20 de dezembro 2006 Para fomentar projetos Habitacionais Na modalidade Autogestionária Na forma que menciono Dependendo de pareceres Das comissões De constituição Justiça De política urbana E orçamento Sobre as emendas De plenário Para emitir Parecer pela comissão De constituição Justiça Deputado Carlos Mink Senhor presidente Parecer da CCJ É contrário A todas as emendas Pela comissão De política Urbana Habitação É assunto fundiário Deputado Eleomar Coelho Presidente Eu acompanho O parecer da CCJ Pela comissão De orçamento Deputado Eleomar Também Acompanho O parecer da CCJ Então está prejudicado A presidência É declarada prejudicada A emenda As emendas de plenários Porque todos os pareceres Foram contrários Então em votação Projeto Assim emendado Redação Do vencido Em votação Emenda De redação Seus que aprovam O menino Como estão aprovado Em votação O projeto Se emendado Seus que aprovam O menino Como estão aprovado Vai a autógrafo Declaração de voto Ao final Ao final Em votação Em segunda discussão Redação Do vencido Projeto de lei 6060A De 22 De autoria Deputada Mônica Francisco Que altera a lei 7.973 De 23 de maio de 18 Que dispõe Sobre a educação ambiental Instituída Institui a política Estadual De educação ambiental E cria o programa Estadual De educação ambiental Para incluir A educação climática Nos termos Da presente lei Pendentes de parecerem Sobre as emendas De plenário Das comissões De condição Justiça De educação De ciência Tecnologia De defesa ambiental De saneamento Perdão Defesa do meio ambiente Saneamento ambiental E orçamento Para emitir Parecerem Pela comissão De condição Justiça Deputado Carlos Mink Presidente Orgânico Rubro Negro André Siciliano Bom Primeiro eu queria Elogiar a deputada Mônica Francisco Na verdade Ela está alterando Até uma lei Muito antiga Que eu tenho impressão Que é de minha autoria Mas só que não é de 2018 Eu acho que é muito anterior a isso Mas de qualquer maneira Ela acrescenta A questão Da educação Climática É super atual isso Porque coloca A questão climática Como algo Não só para especialistas Deputado Valdeck Mas para os estudantes Levarem em conta Algo que tem a ver Com o nosso futuro O parecer da CCJ É Favorável Com subemenda Emenda número 7 Contrária As demais emendas Concluindo Por substitutivo E solicitando Forma final De redação Pela comissão De educação Deputado Flávio Serafim Presidente Pedição Pela ordem Ao final da pauta Senhor presidente Primeiro lugar Parabenizar Deputada Mônica Francisco Pela iniciativa Do projeto A gente vive Um período De emergência climática E Trabalhar isso Em termos de Políticas Educacionais É fundamental Para mudar A mente Das pessoas A visão Sobre o tema E com isso Mudar a realidade O parecer É favorável A emenda 7 E contrário As demais emendas Pela comissão De ciência e tecnologia Deputado Valdeque Carneiro Senhor presidente Eu quero também Ressaltar a importância Do projeto A deputada Mônica Francisco É muito importante Que as escolas Possam assimilar Nos seus currículos Transversalmente A pauta É da educação climática Da prevenção Contra as mudanças climáticas Enfim Então saudar a iniciativa E no mérito Acompanhar aqui O parecer Da comissão de educação Pela comissão Na defesa do meio ambiente Deputado Carlos Mink Senhor presidente Acompanhamos O parecer da CCJ Mais uma vez Elogiando a deputada Mônica Francisco Dizendo que Estávamos hoje No grupo da transição Exatamente discutindo Autoridade climática Que é uma novidade Que o presidente Lula Acordou Com a ex-ministra Marina Silva Estávamos discutindo Hoje exatamente Este ponto Portanto Nada mais atual Do que o projeto Da deputada Mônica Francisco Pela comissão De saneamento ambiental Deputado Valdeque Carneiro Bom acompanho O parecer da comissão De ciência e tecnologia Pela comissão De orçamento Deputado Eleomar Acompanho o parecer Da ciência e tecnologia Com os pareceres emitidos Em votação Parecer Que foi conclusão Por substitutivo Da CCJ Pedindo forma final De redação Que a presidência Defere Então em votação Substitutivo da CCJ Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai autógrafo Incluído na ordem do dia De acordo com o parágrafo Primeiro do artigo 47 do regimento interno Em tramitação ordinária Em primeira discussão Projeto de lei 5891 de 22 De autoria Deputada Tia Ju Que declara de utilidade pública Centro Cultural e Social Da Prosperidade CEPROSP Dependendo de pareceres Das comissões de Constituição e Justiça De normas internas Para emitir pareceres Pela comissão de Constituição e Justiça Presidente Dada Luiz Paulo Presidente A assessoria da deputada Tia Ju Solicita Para que eu peça a vossa excelência A retirada de pauta desse projeto Porque esse título de utilidade pública Está com a documentação ainda incompleta Só para o senhor autorizar a retirada de pauta Ok Então pedi a assessoria da mesa Para que quando for utilidade pública Certificar Porque as vezes o deputado pede Eu faço a inclusão como aconteceu Semana passada do Pedro Brazão E depois tinha Estava faltando documentos Então retirada de pauta A pedido do autor 5891-2022 Convido a deputada Marta Para estar aqui Declaração de voto Pela ordem Pela ordem Que fazem com que eles percam tudo Casas submersas Vias alagadas E cidades inteiras impactadas pelas chuvas Nossa comissão vem atendendo Tanto em Barra do Piraí No bairro Ribeirão do Inferno Que está simplesmente submerso Como também atendendo a cidade de Carapébus Macaé E outras cidades também do norte e noroeste Então seguiremos vigilantes aqui Tendo o entendimento que o direito A moradia O direito ao saneamento básico O direito à cidade São direitos humanos invioláveis E por isso O governo O poder executivo Deve tomar pé disso E garantir inclusive Que o auxílio emergencial Presidente Chegue para essas famílias Ainda nesse ano Ainda antes do fim de dezembro Essas famílias já tiveram o Natal A virada do Ano Novo Completamente impactadas E agora Apenas um pouco de dignidade Deputado Valdeck Desses auxílios Para garantir que eles mitiguem Os danos já inevitáveis Seja patrimoniais Emocionais Financeiros E até mesmo de saúde Então nossa comissão seguirá Presidente atendendo E contando sempre com Vossa Excelência Para garantir a dignidade De todo o nosso Estado Ok Eu Queria chamar a atenção De Vossas Excelências Excelências Deputadas e Deputados É Algum tempo fui procurado Pela direção do Hospital Gafreguinli E segundo Foi informado no dia de ontem O hospital ocorre o risco de fechar Por conta dos bloqueios Orçamentários e financeiros Então ele ficou de mandar Para cá Um pedido de auxílio E eu pedi para Que a gente possa Certificar Se é possível via Fundo da Assembleia Pelo 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 saldo Eu acredito que sim Parece que é da ordem De 7 ou 8 milhões de reais Um pedido de auxílio Para que possa Manter Esses meses Ou esse mês Que falta do ano Mas eu pedi para que ele pudesse Ser bem baseado E mandar para a Comissão de Saúde Que possa fazer chegar também Os demais parlamentares Para que a gente possa decidir Sobre o auxílio Gafreguinli Isso Gafreguinli não É Gafreguinli Gafreguinli mesmo Está certo É isso mesmo Da Unirui Deputado Valder Deputado André Seleão Já que vossa excelência Mencionou Gafreguinli É um hospital muito importante Hospital universitário Da Unirui Faz um trabalho Importante De formação De profissionais Da área da saúde Mas tem uma referência Histórica No Rio de Janeiro Entre outras áreas No tratamento De pacientes Com HIV AIDS É muito importante Lembrar O pioneirismo Desse hospital Aqui no Rio de Janeiro E no Brasil No tratamento De pessoas soropositivas Então é um hospital Dos mais importantes Da nossa rede De hospitais universitários Do sudeste brasileiro Merece toda a nossa atenção Eu falei ontem André Longamente no plenário Aqui na tribuna Sobre esses cortes Criminosos e cruéis Cometidos Inclusive De surpresa André Esse último corte As universidades descobriram No intervalo do jogo Brasil e Suíça Durante o intervalo do jogo Descobriram Que o Ministério da Educação Tinha subtraído Quase 400 milhões De reais De verbas de custeio Essenciais Inclusive Muitas instituições Já pararam André De pagar bolsas Já pararam de pagar bolsas De estudantes Que sem essas bolsas Não é que não possam estudar não Não podem comer Não podem sobreviver É uma crueldade É um ataque frontal Mais um ataque frontal Contra as nossas universidades Nossos institutos Então Todo apoio a essa medida Não me surpreende A sua sensibilidade Mais uma vez Com as nossas instituições De pesquisa E aliás André Se me permite Eu quero fazer só uma declaração De voto Mas cada um tem sua opinião Aqui Suas opções Mas E a vida Política Partidária Os processos eleitorais As vezes separam a gente De outras pessoas Que a gente não queria Estar delas separados Mas assim Como faz falta Ao Rio de Janeiro Um senador Uma senadora Que tenha compromisso Com a pauta dos mais pobres O Brasil tem mais de 30 milhões De pessoas extremamente pobres Só no Rio de Janeiro São mais de 3 milhões Aqui você autorizou E a Renata presidiu E eu fui membro Uma comissão especial Para inventariar A situação de pessoas Em situação de miséria E extrema pobreza No Rio de Janeiro Nós fomos a lugares A Renata foi muito mais do que eu Mas eu fui a vários Então assim É uma vergonha Que a bancada do Rio de Janeiro No Senado Tem em bloco Em bloco Votado A única de todo o Brasil Votado em bloco Contra esse auxílio emergencial Mesmo negociando com o governo Mesmo admitindo Nessa PEC da transição 23 bilhões Para que o atual governo federal Que fez demagogia Eleitoralismo o tempo todo Tivesse 23 bilhões Para fechar os seus rompos Ainda assim Essa bancada do Rio Foi o contrário É uma vergonha Que o Rio de Janeiro Tem essa representação no Senado Eu falo olhando para a vossa excelência Que não tem compromisso Com o enfrentamento A pobreza e a miséria Eu queria falar isso aqui Muito indignado E muito constrangido Muito constrangido Eu queria declarar o meu voto E dizer que é muito importante Esse projeto Que nós aprovamos aqui Agradeço a Assembleia Legislativa Porque eu queria André Fortalecer dois conceitos Queria fortalecer o conceito Da construção de habitações populares Pelo modelo autogestionário Que nos governos do presidente Lula Quando esse país teve uma política de Estado De habitação popular No Minha Casa Minha Vida Tinha a vertente Entidades E as entidades da sociedade civil Com expertise Com expertise Inventariadas pelos órgãos de controle Construíram E muitas vezes Em condições muito mais econômicas Do que os grandes empreiteiros Então aqui o Estado do Rio de Janeiro Agora tem na sua legislação habitacional Renata Esse conceito de habitação Autogestionária É muito importante Isso decorre de audiências públicas Nós fizemos aqui Com movimentos nacionais De luta por moradia Com movimentos estaduais De luta por moradia Eu e Renata fizemos uma lei Que institui um sistema estadual De habitação de interesse social No Rio de Janeiro Então quero agradecer A oportunidade Que o Rio de Janeiro escreva Esse conceito moderno De que entidades da sociedade civil Com a devida expertise Chancelada e monitorada Por órgãos de controle Possam atuar também Não apenas demandando, Flávio Mas assim Construindo habitações E nas experiências Que nós tivemos no Brasil Em condições econômicas Muito melhores Que grande parte Dessas habitações feitas Transempreiteiras convencionadas Então o Estado agora Tem essa legislação E tem tudo para operar Tudo bem Tem uma parte lá Que ficou autorizativa Mas uma parte do FEIS Se o governo estadual quiser Poderá ser usada Para apoiar os modelos De construção De habitação de interesse social Na modalidade autogestionária E mais uma vez A gente aproveita na lei Para fortalecer André O conselho gestor do FEIS É preciso que o conselho gestor Do FEIS Cumpra o seu papel Como prevê a legislação Ele existe Ele tem que gerir o FEIS E tem que monitorar Os investimentos feitos Através dos recursos do FEIS Portanto agradeço A Assembleia Legislativa E agradeço também O assessoramento especializado Da CCJ Através da assessora Milena Peixoto Infelizmente Só lamentar Deputado Valdeck Porque na campanha Desse ano Pode tudo Pode fazer Antecipar Auxílio Préstimo em cima de auxílio Aumentar auxílio Criar novos auxílios E agora Para um governo que começa Parece que Não se conhecem A realidade do Estado Não conhecem As famílias Que ficam morando aqui Que moram aqui Diariamente ali Na rua Graça Aranha Presidente Eu falei Famílias inteiras ali Dormindo embaixo de Marquise Eu falei No expediente inicial Sobre a lei complementar 192 e 194 Que jamais Na minha longa vida Eu vi Uma campanha Com populismo Tributário eleitoral Em primeiro de julho Você reduzir A alíquota Dar auxílio E escambar o A4 E isso Pode Isso pode Eu pergunto Isso pode Isso não pode Nada mais a tratar Na ordem do dia Desculpe Sobre esse projeto Que eu declarei o voto Agora Os deputados e deputadas Quiserem ser coautor Está aberta a coautoria Ok Anota lá Está do Jari Renata Flávio Marta Dionísio Lins Célia Jordão Luiz Paulo Valdo Seasa Wellington Eleomar Carlos Mink Não Ainda não Obrigado Nada mais a tratar Na ordem do dia Mesmo está encerrada Havendo Havendo o número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos os nossos trabalhos Está aberta a primeira sessão Extraordinária Do dia 8 de dezembro Dia de Nossa Senhora da Conceição Com sincretismo Nho Xun De 2022 Em regime A presidência convida Só para saber Se a vossa excelência Estava prestando atenção No trabalho A presidência convida Deputada Marta Rocha Fazer a leitura Da ata da sessão anterior A ata reflete com exatidão O ocorrido na centésima Décima terceira Sessão ordinária Que iniciada às 14 horas Encerrou-se às 15 horas E 48 minutos Lida e aprovada a ata Passa-se à ordem Da primeira sessão extraordinária Presidente É sobre o projeto Eu vou anunciar a retirada Que a autora já fez chegar aqui Em regime de urgência Em votação Em discussão única Projeto de resolução 772 de 21 Retirada a pedida Das autoras Em tramitação ordinária Segunda discussão Projeto de resolução 1549 Eu vou Antes de ler aqui São vários projetos Paul Singer É uma pauta inteira De Paul Singer Quero combinar Com Os autores E com o plenário Que eu vou cantar O nome do autor Nome Do diploma Os pareceres São todos Favoráveis E quando for Do mesmo autor Eu vou Ao final Parecer Pareceres do autor Por exemplo aqui Márcio Canela Tá Vamos fazer em bloco A votação em bloco Tá bom Em tramitação ordinária Em discussão única Projeto de resolução 1549 de 22 De autoridade Deputada Enfermeira Rejane Concede o diploma Paul Singer A senhora Alzira Glaciela Bull de Reis Projeto de resolução 550 de 22 De autoridade Deputada Enfermeira Rejane Concede o diploma Paul Singer A senhora Alexandra Vasconcelo Campos Projeto de resolução 551 de 22 De autoridade Deputada Enfermeira Rejane Concede o diploma Paul Singer A senhora Mônica Matos De Oliveira Projeto de resolução 1614 de 22 De autoridade Deputada Valdeque Carneiro Concede o diploma Paul Singer Pós-mortem Ao senhor Ricardo Henrique De Queiroz Henrique Neri Projeto de resolução 1615 de 22 De autoridade Deputada Valdeque Concede o diploma Paul Singer A senhora Ivone Albertino Rosa Projeto de resolução 1616 de 22 De autoridade Deputada Valdeque Carneiro Concede o diploma Paul Singer A senhora Lucifania Soares Da Costa França Projeto de resolução 1617 de 22 De autoridade Deputada Valdeque Deputada Valdeque Carneiro Concede o diploma Paul Singer A senhora Perdão A cooperativa Água Verde De produtos rurais Todos esses projetos Anteriores São de relatoria Do deputado Márcio Canella E parecia favorável Então vamos votar Em bloco Esses projetos Se hoje Em discussão Não havendo O que é que Queira discussão Encerra da discussão Se os que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Agora são os projetos De De relatoria Deputado Tiago Pampolha Projeto de resolução 1569 de 22 De autoridade Deputado Flávio Serafini Concede o diploma Paul Singer Cozinha Solidária De São João De Meriti Parecia favorável Relator Tiago Pampolha Projeto de resolução 570 de 22 De autoridade Deputado Flávio Serafini Concede o diploma Paul Singer Cooperativa De recicláveis Renascer De Campos de Goitacás Relator Deputado Tiago Pampolha Favorável Em votação Os dois projetos De resolução Em discussão Não havendo o que Queira discutir Cerda a discussão Em votação Se os que aprovam Permaneçam como estão Aprovada Vai a promulgação Agora são os projetos De relatoria Do deputado Chico Machado Todos os demais Projeto de resolução 1571 de 22 De autoria Deputado Carlos Mink Concede o diploma Paul Singer Instituto Instituto Concede o diploma Paul Singer Gilmar Rosa M dos Santos Artesã Projeto de resolução 1572 de 22 De autoria Deputado Carlos Mink Concede o diploma Paul Singer A Mestra Maria Aparecida Tomás Projeto de resolução 1573 de 22 De autoria Deputado Carlos Mink Concede o diploma Paul Singer Ao senhor Valdeque Carneiro Projeto de resolução 1574 de 22 De autoria Deputado Carlos Mink Concede o diploma Paul Singer A senhora Cláudia de Oliveira Lourenço Projeto de resolução 1575 de 22 De autoria Deputado Flávio Serafim Concede o diploma Paul Singer Guilherme de Freitas Evaldi Traus Projeto de resolução 1576 de 22 De autoria Deputada Enfermeira Rejane Concede o diploma Paul Singer A equipe do programa Escritório Escola de Engenharia Design da UF Projeto de resolução 1584 de 22 De autoria Deputada Mônica Francisco Concede o diploma Paul Singer Pós-mortem A Helen Guimarães Duarte Dias Projeto de resolução 1585 de 22 De autoria Deputada Mônica Francisco Concede o diploma Paul Singer A Elza Santiago Projeto de resolução Número 1586 de 22 De autoria Deputada Mônica Francisco Concede o diploma Paul Singer A Eliane Freixo Projeto de resolução 1587 de 22 De autoria Deputada Mônica Francisco Concede o diploma Paul Singer Jair Assis dos Santos Mendes Ribeiro Todos os projetos acima De relatoria Deputado Chico Machado E todos com parecer favorável Em discussão Não havendo o que eu queria discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão aprovados Vai a promulgação Presidente Eu queria consignar Uma minha abstenção No projeto de resolução 1573 Tem toda admiração Por quem outorgue Por quem recebe Mas tem um posicionamento De que um deputado Não deve dar um diploma A outro deputado Obrigada Nada mais a tratar Na primeira sessão Extraordinária do dia A presidência Antes de encerrar Os trabalhos Asso sobre a mesa Requerimentos Requer inclusão Na ordem do dia Do projeto de lei 610722 Projeto de lei 627822 Autor Deputado Coronel Jair Os senhores que aprovam Eles estão aprovados Requer inclusão Na ordem do dia Dos seguintes projetos Projeto de lei 6365 de 22 6386 de 22 6058 de 22 Todos de autoridade Deputado Coronel Jair Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a autógrafo A sobre a mesa Requerimento de inclusão Em pauta Projeto de lei Número 3228 de 20 Deputado Carlos Mink Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Requer inclusão Na ordem do dia Dos seguintes projetos Projeto de lei 1364 de 16 Projeto 1102 de 15 Deputada Marta Rocha Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Deputado Valder Carneiro Presidente Só para solicitar A vossa excelência Se for possível O projeto de lei 402A de 2015 Já foi Já vem em primeira Já vem em segunda Agora tem que voltar Em segunda Para as emendas É do Renato Cosolini O meu É aquele sobre os pré-vestibulares Queria pedir a vossa excelência Que ele fosse recolocado Na pauta Da semana que vem Que para terminar A tramitação É o PL 402A De 2015 De Renato Cosolino E Valder Carneiro Ele volta em segunda Para as emendas de plenário Que foram apresentadas Na segunda discussão Obrigado Pela ordem Presidente Deputada Renata Souza Por favor Depois Senhor presidente Muito rápido Só para terminar O dia de hoje Dessa sessão É agradecendo Aos moradores E as moradoras Do complexo do Alemão Que apresentaram Um plano de ação Popular Que garanta Políticas públicas Que reconheça A favela Como protagonista De sua própria história Mas não só isso Que reconheça Também a produção De saber Conhecimento A partir do seu cotidiano Então esse plano De ação popular Foi apresentado Hoje A diferentes Deputados e deputadas De diferentes partidos Para construir sim A partir dessas Casas legislativas Também a ação Que promova O reconhecimento Da dignidade humana Daqueles e daquelas Que vivem nas favelas Já nos lembrou aqui O deputado Valdeck Carneiro Com relação a fome A miserabilidade A pobreza Que tem se colocado Como um desafio Para todos nós São 33 milhões De pessoas passando fome Só no estado Do Rio de Janeiro São mais de 3 milhões De pessoas famintas E a gente vê hoje Total descompromisso Em reconhecer A necessidade Da favela E de todos aqueles Que lutam Pelo combate A fome A miséria E a pobreza Como protagonistas De sua própria história Então nesse sentido Eu quero aqui Parabenizar Todas as instituições Faveladas Que compuseram O plano de ação popular Do complexo do alemão Mais conhecido popularmente Como CPX E é importante dizer Aqueles e aquelas Que tentam criminalizar As favelas e periferias Não conhecem A realidade Dessa população Uma população Que vive Apesar Do braço Do estado Em especial Com relação A segurança pública Pesar Sobre essa população Que deveria Estar tendo acesso A saúde A educação A direitos Mais básicos Como saneamento básico Mas ao contrário disso Tem o peso Da mão do estado Em especial Com relação A uma política Pública de segurança Que não resguarda E respalda A vida Dos moradores E das moradoras Então senhor presidente Dizer aqui Que o CPX Complexo do alemão Está dando aula De fazer política pública Está dando aula De promover Também o diálogo Tão necessário Com as casas Legislativas E é por isso Senhor presidente Que também estou Fazendo um debate Tão importante E necessário No ministério Das cidades Nós apresentamos Inclusive A possibilidade De criação Da secretaria Das periferias Trazendo as favelas Para o protagonismo Da ação Direta Com relação As políticas públicas E a proposição De transformação Da realidade Daqueles e daquelas Que vivem Nas periferias E nas favelas Favela é vida Favela é cidade Viva o CPX Viva o complexo Do alemão Ao complexo Da maré Ao complexo Da pé A todos aqueles Que tem complexo De amor De efetividade De solidariedade Faça a palavra Deputado Elemar Coelho Presidente Eu queria solicitar A inclusão Na ordem do dia Do projeto 3394 Barra 2020 Qual projeto Deputado 3394 2020 Billy 20 Deixe comigo Está ok Obrigado Não havendo mais Quem queira fazer uso Da palavra Declaro encerrado A primeira sessão Extraordinária Passamos ao expediente Final Primeiro deputado Escrito Deputado Valdeque Carneiro Boa excelência Dispõe de 10 minutos Regimentais Presidente Senhor presidente Senhoras deputadas Senhores deputados Eu Me inscrevi na tribuna E serei breve mesmo Porque já fiz uma questão de ordem Sobre o mesmo Teor Por assim dizer Mas eu quero Da tribuna Não apenas do microfone de a parte Deputado Flávio Serafine Deixar consignada A minha Discordância Profunda discordância Mas também O meu constrangimento Com a atitude Da bancada Fluminense No Senado Federal No Senado da República Que foi a única Bancada Estadual Do Brasil Que votou em bloco Ontem no Senado Contra A PEC A PEC De transição Aprovada por Larga maioria do Senado Inclusive por senadores e senadoras De diferentes partidos Inclusive do PL Mas eu quero aqui Demarcar A falta De coerência E a falta De sensibilidade E porque começo Com a falta De coerência Não vou aqui de novo Refazer o debate Conceitual e político Que já fiz em algumas oportunidades Até artigo Já publiquei Sobre o que representa O teto de gastos Não farei isso aqui agora Mas eu quero lembrar Que desde que a emenda constitucional 95 de 2016 A emenda do teto de gastos Foi promulgada Sob o governo golpista De Michel Temer Desde o primeiro bienio de Temer Bienio seguinte 17-18 Esse teto de gastos Já foi furado Já foi furado Por uma soma Expressiva Em 2019 Em 2020 Em 2021 Em 2022 O governo Bolsonaro Furou o teto Em mais de 800 bilhões De reais Inclusive este ano Para medidas Populistas Eleitoreiras Sem nenhum compromisso Com o equilíbrio fiscal Dos estados E dos municípios Inclusive A famosa E mal fadada Lei complementar 194 de 2022 Que Subtraiu receitas Importantes Dos estados E dos municípios Em função Do ICMS Que é o principal Tributo estadual Fez populismo Com antecipação De pagamento De recursos Do auxílio Brasil Fez de tudo Populismo tributário Como classificou aqui Agora há pouco O deputado Luiz Paulo Ora Deputado Flávio Serafini Enquanto isso A bancada fluminense No Senado Não disse um ai Não disse um ai Não emitiu um som Nenhuma ponderação Nenhuma ponderação Nenhuma crítica Nenhum senão Como pode agora Como pode agora Se opor em bloco Votar contrariamente em bloco A PEC da transição Que garante Que nos próximos dois anos O Bolsa Família Continue sendo pago No valor de 600 reais Com um acréscimo de 150 reais Por criança de até 6 anos Por família É bom lembrar Que esse valor de 600 reais Só tem previsão de pagamento No orçamento Do orçamento da União Até 31 de dezembro de 2022 Porque o governo Bolsonaro Na peça orçamentária Que mandou para o Congresso Não previu Não previu Orçamento Para manter O pagamento de 600 reais Ao longo do ano de 2023 Então Como pode agora A bancada do Senado No Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro Carlos Portinho E Romário Este inclusive Reeleito agora Na eleição de 2022 Como podem agora Estrelar E levantar a voz Em relação ao Teto de Gastos Onde estavam esses senadores Quando o Teto de Gastos Era explodido Com medidas populistas E eleitoreiras Pelo próprio governo Que eles apoiam Para eles vale Não consigo entender O povo não conseguirá entender Não guarda coerência nenhuma E além de não guardar coerência Tem o componente De falta de sensibilidade Porque tem temas E tem questões Deputado Rodrigo Amorim Que preside agora O expediente final Vossa Excelência E eu discordamos Em muitas coisas Muitas dessas discordâncias Foram explicitadas Em plenário Em alguns momentos De forma mais veemente Em outros momentos De forma menos veemente Mas tem temas E tem questões Eu entendo Que suplantam A questão partidária Que superam Os limites Das diferenças ideológicas É por exemplo O caso Do combate A extrema pobreza E a miséria É por exemplo O caso De salvar Da falta de nutrição Crianças Na pequena infância É o caso Por exemplo De não deixar morrer de fome Famílias inteiras Pelo Brasil afora No Rio de Janeiro Neste estado Onde exercemos O mandato de deputado estadual São mais de 3 milhões De pessoas Em situação De extrema pobreza E miséria Então como pode Não ter sensibilidade Será que esses senadores Não andam pelas ruas Não circulam pelas praças Não conhecem A realidade cotidiana Dos municípios Onde tiveram votos Famílias inteiras Na rua Morando embaixo De marquises Em igrejas Embaixo de árvores Eles nunca viram isso Não sabem Que isso está acontecendo No Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense Em São Gonçalo Na capital Em Niterói No interior Em toda parte Então eu quero aqui Chamar a atenção Por um lado A absoluta falta De coerência E saúdo aqui Senadores do PL Que farão oposição Ao governo Lula E que tiveram A compreensão Da gravidade Do momento E da necessidade De dar lastro Orçamentário Para que o governo Federal Siga fazendo Esses pagamentos Que não foram Programados Pelo governo Bolsonaro Para a peça Orçamentária Para 2023 Então seja Falta de coerência Porque quando O Bolsonaro Fazia essas Ultrapassagens Do teto Seu filho Flávio Bolsonaro Senador Carlos Portinho Que herdou o mandato Do falecido Senador Arolde Oliveira E Romário Agora reeleito Nada falaram Nenhum comentário Nenhuma crítica Nenhuma observação Eu não consigo entender Eles precisam Se explicar Não a mim Pessoalmente Mas ao povo Fluminense Ao povo brasileiro E além disso Além da falta De coerência A falta De sensibilidade Como podem Não perceber A necessidade De ter investimentos Emergenciais Para matar A fome De pessoas Que estão disputando Peles e ossos Nos açougues E nos supermercados Pelo Rio de Janeiro E pelo Brasil afora Portanto Manifesto aqui A minha discordância Profunda A minha indignação E a minha vergonha E constrangimento Por ver que o Rio de Janeiro Tem na sua bancada Do Senado Senadores com esse perfil Com essa posição Que infelizmente Votaram em bloco Quanto uma medida Que vem sendo tratada Com o maior cuidado Pelo futuro governo E pela futura oposição Dado o seu caráter Humanitário Civilizatório Que está para muito além Das disputas partidárias E das disputas ideológicas Muito obrigado Não havendo mais Oradores inscritos Declaro encerrada Se presente sessão E convoco os senhores deputados Para a próxima sessão Extraordinária A se realizar Na próxima segunda-feira Às 13 horas Boa noite a todos Boa noite a todos